Eu acho que eu nunca vou parar de estudar na minha vida, né? Eu acho que quando eu parar de estudar é porque já foi, acabou, deu, sabe? Porque a gente tá sempre em busca do aperfeiçoamento, a gente tá sempre em busca de melhorar, de ser um profissional e uma pessoa melhor. Então, eu acho que essas escolhas e as oportunidades que aparecem são fundamentais pra que a gente possa crescer e aprender sempre.